Eu não gosto disso, é melhor a gente ir Eu concordo E agora não mais, olha É o meta patinete, é o patinete mais irado de todos E é meu, meu, meu Esquece o patinete Me ajuda E agora, eu não sei qual dos dois escolher Se fosse de verdade, eu estaria morta Mas não era, e eu amei o patinete, ele era meu, meu, meu Yang, um guerreiro ufu de verdade sabe o significado de autossacrifício Estão vendo a banheira? Estou Eu queria uma maior, mas vocês dois precisam comer Autossacrifício Esse foi o teste de hoje Yang, você falhou Não consigo acreditar que você preferiu o patinete e não eu Quer esquecer isso? Você é muito egoísta Eu jamais ia preferir um brinquedo O que é aquilo? O que é aquilo? Ah, é minha filhinha Eu te amo Ah, eu quero O que é? É uma daquelas bonequinhas adoráveis e fofinhas São zilhões de bilhetes Minha filhota Tilman também quer a boneca Você não resiste a minha gracinha Zarnot Ah, magnânimo mestre das trevas Eu só estava indo a chamá-lo Eu sei disso, Zarnot Como está a sua opção para se infiltrar no Dojo ou o Fu? Como planejado Eu vou entrar no Dojo Ativar a sequência de destruição E me vingar daquele detestável do Yang Vai ser ótimo O arco-íris me faz sorrir Irmã, tem que bater neles Não pode ganhar o Bata no Troll Se não bater no Troll Não quero machucar eles Eles não ligam Para falar a verdade Ai, 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 ai Virando Valeu Ah, tem zilhões. O que eu posso ganhar? Bem, pode ganhar uma bonequinha adorável e fofinha ou um meta patinete. E é meu, meu, meu... Essa não. Leve o patinete e deixe a boneca ou enfrente a minha ira. Fico com a boneca. Isso, e logo estará acabado. Quer dizer, me leve para casa para o Tixê de amor? Obrigada, obrigada, obrigada. Não conte isso nunca e para ninguém. Ai, fofinha, eu tenho a toquinha perfeita para você. Eu aprendi o que é auto-sacrifício. Eu ganho alguma recompensa? O auto-sacrifício é a própria recompensa. Não gostei. Está vendo? Eu sacrifiquei a nossa lava-louça para comprar uma banheira maior. Dá para secar isto? Tanto sacrifício, eu não passo de um ajudante ufo. É claro, e você até que é bonitinha. Isso, isso. Primeiro eu vou quebrar seus pratos. Depois o seu pescoço. Tá legal. É amor demais para um dia. Onde é que eu te desligo? O que que está acontecendo? Essa boneca me atacou. Ah, mas que conversa é essa? Ela só quer te dar um abraço. Eu te amo. Dentro de uma cova. Tarnot, por que você ainda não detonou o dispositivo? O detestável Yang vai sentir o gostinho da derrota. Depois vou atomizar a irmã dele e o Dojo. Eu estava pensando em agir nessa ordem. Eu não dei autorização para você improvisar. O quê? O que foi isso aí? Disse alguma coisa? O sinal está falhando. Depois eu falo com você. Não. Onde é que eu estava mesmo? Ah, isso, isso. Vingança. Onde é que eu estava? Ah, isso. Vingança. Unir placas de pressão hidráulica. Podência máxima. Oi, coisinha fofa. Vem, vem brincar comigo. Vem. Eu te amo. Toma isso, sua bola de felo insolente. Me solta. É pra já. Ah, direto na cesta. E os fãs de Zanotti vão à loucura. Que barulho é esse? É ele ainda respirando. Ah, larga a parte. Sou boneca idiota e tentou me matar. Paty? Paty te ama. E te ama mais. Não é possível. Espere pra ver. Você deve ter tido um pesadelo. Estou tendo um agora. Como é possível alguém ter medo de você? Paty te ama? Que lindo. Yang, quer me ajudar a colher umas amoras? Estou muito cansado. Não dormi. Com essa boneca de pano assassina dentro de casa. Mamãe, salve a Paty. Não consigo me mover sem telhas. Ah, eu te ajudo. Te colocando num triturador. Lamento ter ganhado você. Já chega. Você preferia o patinete. Ah, Dan. Quer trocar minha boneca pelo patinete? Então vai lá. Eu achei que tinha mudado. Mas isso foi ontem. É claro que eu não mudei. Yang tem razão. De repente, eu sou um irmão malvado. Onde eu coloco as pilhas nessa coisa idiota? O quê? Zarnoge? Olá, Tolinho. E adeus. E da próxima vez, bata. Hoje você paga o preço por me descartar. Ah, não enxergo nada com essa touquinha ridícula. E nem gosto da cor. Desculpe não brincar com você. Mas a caixa dizia até 10 anos. Aí eu fiz 11. Tamo numa boa? Ah, eu vou pensar no caso. Irmão idiota, se importa mais com o patinete do que comigo. Você vai perecer. Perecer nas mãos de Patty. Depois Patty vai fazer bom e destruir vocês todos. Porque essa é a ordem que eu vou fazer. O que você vai fazer? Me espetar? Me destruir? Mesmo sabendo que sou irmã? Me ama. Eu... Não quero. Por isso você está condenado. É difícil ficar zangada com você por escolher um brinquedo em vez de mim, se eu escolhi um brinquedo em vez de você. Mas você me ama. É, mas eu amo mais o meu irmão. Demais? Demais. Tanto faz, Tolinos. Esta coisa vai explodir de qualquer maneira. O que vão fazer sobre isso? Explodindo em 15 minutos e 49 segundos. 48, 47, 46, 46, 46, 46, 46, 43, 43, 43, 43, 42, 41. Por que estão sorrindo? Mesmo na derrota, vitória! Querida, consegui a boneca. 3, 2, 1... Veja o que você saiu do túnel. O quê? O que vai fazer, magnânimo? Eu vou lhe improvisar. Pois é, ela foi a boneca mais fofa de todas que eu já tive, até que ela tentou matar você. Quer tentar ganhar outra? Ué, onde conseguiu isso? Digamos que um certo alguém fez um pequeno sacrifício hoje. E quando eu digo sacrifício, quer dizer que eu vendi uma banheira. Sai daí, banda. Essa banheira é minha. Isso é caíso, tá? E aí E aí E aí Obrigado.